O meu comentário agora é aqui da barra do Ibiracuera, na grande Imbituba, digamos assim. Hoje acompanhei, mais por aplicativo e de ouvir um pouco a Grenal, o jogo do Grêmio. Que sofrimento! Tudo depois dos 60 minutos, ou seja, depois dos 18, 20 do segundo tempo, é que aconteceu. Mas aconteceu. E uma coisa boa, até Natan Pescador saiu aplaudido. Eu estava ouvindo o Paulo César Carvalho e o Bruno Abchequer salientando exatamente isso. Como as coisas mudam, né? Com uma vitória. E o Grêmio vai se afastando da zona do rebaixamento. Não, calma. Ainda faltam duas vitórias a mais. Justamente nos dois jogos que ainda tem por disputar em atraso. Melhorou, mas ainda não está consolidado. Pela frente tem o Corinthians fora de casa. Depois o Vasco, lá no Índio Condá. Que continue assim, nesta toada. E que o Internacional Terça consiga passar pelo Rosário Central. Está na hora dos bons fluidos retornarem para ambos. E olha só, aqui a lagoa se encontra com o mar.